Um homem de 55 anos é suspeito de ter abusado sexualmente da própria filha em Pombal, no distrito de Líria. Os crimes terão ocorrido ao longo de vários anos, mas só agora foram denunciados à polícia judiciária. A vítima é atualmente adulta. A jovem, com agora 23 anos, terá sofrido durante anos em silêncio, às mãos do próprio pai, mas decidiu denunciar o agressor às autoridades. A PJ revela que o homem se sujeitou a sofrer e a praticar com ele atos sexuais de relevo. Além disso, aproveitou-se do quadro familiar disfuncional em que viviam e de ser o pai e superior à vítima. Ora, os crimes terão ocorrido durante quatro anos e de forma reiterada em Pombal, onde residiam quando a vítima era ainda menor de idade. Os abusos só terminaram quando a jovem saiu de casa, em 2022. No entanto, a mais velha de três irmãos, temia pela segurança da irmã mais nova, denunciou e desabafou sobre os atos a que era sujeita para defender a irmã que fazia agora 17 anos, idade com que começou a ser abusada sexualmente pelo pai. O caso foi investigado pela Polícia Judiciária de Leiria, que acabou por deter o homem que hoje tem 55 anos. Sobre ele recaem suspeitas da prática de vários crimes de abuso sexual de menores dependentes. O homem já foi ouvido em tribunal, tendo ficado sujeito, à medida de coação máxima, à prisão preventiva. Legenda Adriana Zanotto